E aí Vai tocar na Sabeira Vai lá na Zeta Mas e aí O canal Se você está curtindo Deixa o like lá Comenta Compartilha É isso aí Que mantém o canal Beleza E Ano que vem Jet Party Vai vir pesada Mas ano que vem Vem novidade aí Vocês vão ver Lembrando que Sábado agora Dia 8 Eu vou estar em Silvânia E 15 e 16 Eu vou estar em Mineiros Galera de Mineiros aí Primeiro Exponsor E rebaixado O parceiro A T-Mills está fazendo Quero convidar todo mundo aí Para estar lá no evento Beleza Vai ser no dia 15 e 16 E é isso aí Já estou chegando Na casa do Felipe aqui Chegando lá Ainda vou estar gostando mais Vista trabalhando Vista trabalhando até agora Mas é isso aí Chegar lá Eu mostro mais E é nóis Não, agora A lagartixa Velha não abre o portão Já liguei para ele Duas vezes e nada Deixa eu ligar para ele De novo Ó, está ligando Agora a puta Magrela não abre Olha, está ligando Falou, Quebec Estou na porta O bicho é enrolado Moça, olha Magrela, velha Até que Olha lá A tripa seca Aí é feio Parece um Parece aquele Povo do Django Aquele largatão Olha aí Então é isso aí Ó, a gente está vindo aqui Pegar a Saveiro Olha o Filipão aí E aí, Felipe E aí E os preparativos Final de semana Ah, é tamanho Mas é isso aí É, a gente vai pegar A brava aqui Oi O bicho é todo oito Vai perder o retrovisor O bicho fica escondido aqui Bora ver Meu Deus do céu Tenho medo de andar aqui Doido Moça, o bicho parece É um labirinto Moça, pra ver Oi, ela não pega Nesses bichinhos aqui, não? Não Cadê ela? Ah, ela fica ali O negócio Então, olha ali A brava ali já Só esperando, ó Olha lá Todo mundo já conhece Essa aqui Já cansou De aparecer no canal Diferente Bora lá É nóis Já chegou aqui já O Felipão tá aí Se liga na bicha Que é diferente Tem essa aqui Tá bom Olha essa aqui também Cria da Zeta Aí Roda brilho ou não Então é isso aí O Felipe Magrelo tá aqui Faveiro Baixa Da Q Modelo Sem nenhum nodal Tinha vez Mas não vai mais acontecer O que eu vou te dizer Nunca mais vou me apaixonar Mas segue seu caminho Que agora eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Se eu já pegava Tossa amiga Anota que eu vou ser bem melhor Eu te Segue seu caminho Agora eu vou te dar nota Que você é bem melhor Você é bem pior Você é bem pior Você é bem pior Você é bem melhor Você é bem melhor Pensar Já passou O meu coração Era pra acertar Isso que foi necessário Pra meu beijo Até essa semana Daqui da barulha Não sou O poder da cidade É É É É É É A piada aqui já tá caindo já, oi Então é isso aí, fiota. Nós já chegamos aqui já, ó. Felipe. Moço, ele tava assistindo meu vídeo, ó. Só pra vocês verem, ó. Eu tô do lado dele aqui e aí ele tá assistindo, ó. Só pra vocês verem, que não é mentira. Olha o que vocês verem. O cara me ama mesmo, eu tô do lado dele aqui. Aí. Deixa eu te ligar aqui. E aí, Felipão, o que você tá fazendo aí? Trabalhando, né? Mora dessa, moço. Mora, tem que trabalhar, velho. A magreza, moço. O estilete parece os dedos dele, ó. Aí, galera, ó. Quem quiser plotar os carros, ó. Só falar com ele, ó. Acima de 150 reais, né, Felip? Então é isso aí. Vamos ver os vídeos aqui, ó. G2, ó. Quem não é inscrito, se inscreve lá no canal, ó. G2 filme, essa internet não presta. Aí, ó. Já tá indo com a E12 mil, ó. Então é isso aí, Felipão. Vou mostrar ali fora, ali, o que é que o Felipe trabalha. Parceiro meu. Boyola. Carinha dele. Quem quiser vir no Felipe aqui. Vou tá deixando o Instagram dele. Vai ser bem recebido. Olha os quadros. Essas fotos tudo é minha e eu não ganhei nenhum quadro até hoje. Olha a geladeira dele, ó. Menino do céu. Olha. Quem quiser vir, ó. Pode vir e faz tudo por conta do G2. Olha. Moço, já tem que pegar um cremosinho aqui. Não, esse aqui não. Não gosto desse. Olha aí, moço. É cremosinho por conta. Ó, quem quiser vir, pode pegar cremosinho e fala que é por conta do G2. O que é que você quer apresentar aqui, Felipe? Olha os quadros que ele tá fazendo ali. Mas de novo, foto dessa saveira. Aí, ó. Felipe. O que é isso aqui? É o quê? Mas aqui só tem um papel, né? Quadro de foto? É pra abrir o cremosinho desse bicho é difícil, moço. Tirar alguma coisa desse cara é difícil. Ei. Isso aí me ama mesmo, né? É. Então esse filhote, ó. Ele tava limpando os pauzinhos dele ali. Agora já colocou no chãozinho. Ele vai colar ali. Agora eu mostro os processos. Vai, lagartixa. Olha lá o jeito que é. Qualquer que quiser fazer, ó. Vou tá deixando o Instagram dele aí. Ele não tripa. Vai, faz tripa. E agora eu mostro como ele ficou.